Oi gente, tudo bem com vocês? Nosso objetivo de hoje nesse vídeo é passar para vocês três exercícios que nós podemos fazer após a cirurgia de menisco. Mas calma lá que não é exatamente após, viu? Vamos lembrar que aqui os exercícios que eu vou passar para vocês é justamente para nós podermos fazer depois do processo de reabilitação dentro da fisioterapia, ok? Então os objetivos aqui é que nós venhamos manter os nossos joelhos em extensão, porque depois de qualquer cirurgia no nosso joelho, principalmente a de menisco, nós vamos ter uma tendência a manter o joelho em flexão, a perder essa extensão completa. Às vezes a gente até estende, mas falta aquele finalzinho e esse finalzinho pode comprometer a nossa marcha, pode comprometer a nossa coluna, tá? Então vamos trabalhar bastante extensão de joelho. Nós vamos também trabalhar a contração da musculatura do quadríceps, ativar essa musculatura que muitas vezes fica mais inibida após um processo cirúrgico, ok? E aí vocês vão sentindo no corpo aí comigo. Vamos lá? Então ó, primeiro movimento que nós vamos fazer é deitados, tá? Barriga para cima, decúbito dorsal, nós vamos primeiro partir, vou explicar o movimento separado e depois a gente vai agregando junto, tá? Então nós vamos começar, ó, flexionando e estendendo o joelho. Flexionando e estendendo o joelho. Vamos trabalhar daí a nossa amplitude completa. Então eu flexiono, puxo o meu tornozelo, puxo o meu pé e estendo também. Ficou fácil? Perna de baixo estendida. Então eu estendo, flexiono, estendo, flexiono, ok? A ideia é que a gente consiga ganhar a flexão e a extensão, tanto de tornozelo, joelho e quadril, tá? Dessas três articulações. Qualquer intervenção cirúrgica que nós venhamos a fazer no nosso joelho, ela vai ter repercussão no nosso tornozelo e no nosso quadril, ok? Então ó, com o joelho estendido da outra perna, nós conseguimos ganhar, trabalhar com um pouco mais de dificuldade, intensificar o exercício. Como a gente pegou bem o movimento agora, a ideia é que nós venhamos utilizar o nosso tronco junto no exercício também. Então nós vamos começar na posição de tabletop, faz a cadeirinha aí. Nós vamos subir o nosso tronco, certo? Escápulas afastadas umas das outras e nós vamos puxar uma perna, mas repara no detalhe. A mão de fora no tornozelo, a mão de dentro no joelho. Enquanto ó, eu faço a extensão lá do pé, lá na frente. E aí eu retorno. É como se eu fosse fazer, ó, um volante com as mãos, tá? Então subi aqui e agora eu estendo a outra perna. Girei o tronco, alcancei a perna lá na frente e aí eu retorno, ok? Sempre com o objetivo de puxar mais uma perna pra gente e da outra descer bem estendida lá pra baixo, tá? Então eu alcanço o tornozelo e a outra eu puxo na direção do tronco e do peito. Sem esquecer a perna que está lá embaixo, que é a perna que nós vamos estar alongando e ganhando alongamento nessa parte anterior do nosso quadril. Beleza? Esse seria o nosso primeiro exercício. Segundo exercício, nós vamos estar numa posição de prancha. Vamos começar numa posição de quatro apoios, pra ficar mais fácil da gente entender. Então posição de quatro apoios. Nós vamos, a ideia aqui é de novo trabalhar aquela extensão do joelho, tá? E ativação do nosso quadríceps. Então nós podemos primeiro começar só com o movimento do quadrúpede, só esticando e flexionando o joelho. Então fiz a extensão, ativei meu glúteo, puxei a perna. Vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito que quando nós estávamos em decúbito dorsal, ok? E aí nós vamos fazer esse movimento, ó, com as duas pernas estendidas. E agora nós vamos estender a nossa coluna pra cima. Então, ó, toda a força que eu fiz foi pra separar o meu braço do meu tronco. Então, ó, força pra esticar o braço, desce o calcanhar, abaixa a cabeça e faz isso aqui com o bumbum, ó. Uma força pra levantar o bumbum mais lá pra cima. E depois eu volto e encaixo tudo. Respiro fundo, o bumbum sobe, cabeça desce, faz um pico lá em cima, desce o calcanhar. Retorna e volta no meio. Vocês vão sentir que vai dar essa vontade de afastar braços e pernas, porque parece que não tem espaço, né? Mas, na verdade, a ideia é que a coluna brigue com isso, com essa falta de espaço. E ela mesma vai cedendo e aumentando o seu movimento da lombar pra cima. A lombar indo mais pra cima, a gente consegue alongar mais a parte posterior, fazendo com que o nosso joelho fique mais em extensão. Beleza? Então, ó, mãos na linha da mão, mão na linha do joelho também, joelho na linha do joelho. Começa retirando os joelhos, vai estendendo o bumbum lá pra cima, se empurra, alonga a parte posterior da panturrilha, eleva o bumbum lá pro teto, depois volta encaixando e retornando. Mais uma vez, retirou o joelho, subiu no pico lá em cima, desce o calcanhar, alonga, estendendo bem os joelhos, empurrando com as mãos, retorna e volta. Muito bom, né? E cansativo também, viu? Então, a ideia era promover a esticada do nosso joelho aí. Agora, gente, o último exercício que nós vamos fazer exige um pouco mais de mobilidade. Então, tá vendo que eu tô passando uma versão mais simples, um jeito de você começar o exercício e depois um jeitinho dele mais avançado, né? Então, aqui pra você começar, você pode, ó, pensar primeiro na mobilidade do joelho, tá? Então, flexionar e estender o joelho pra você ir ativando essa musculatura. Mas o exercício vai depender desse movimento junto com o movimento anterior. Então, ó, ao invés do joelho estar lá atrás com o outro, ele vai ficar aqui na frente com as duas mãos e nós vamos fazer o seguinte, soltar peso nessa perna, manter a palma da mão apoiada, esticar o joelho, abaixar a cabeça e fazer força na ponta do pé de trás, ó, pra que o pé de trás me eleve também pra frente. Aí depois eu volto, encaixo os meus ombros, olhei pra frente. Respira o fundo, força nesse calcanhar da perna da frente, pra te empurrar pra cima, estendendo esse joelho. Tá vendo que eu tive que dar uma cedida aqui, né? Dá vontade de ficar na pontinha do pé pra ficar mais fácil. Mas a ideia é que a gente consiga, não consiga, não precise tirar a mão, tá? Então, vá respirando fundo, vá se concentrando pra conseguir esticar todo o joelho e depois você retorna. Então, pra isso, faz primeiro aquelas ativações, primeiro só flexionando, estendendo o joelho, pra depois conseguir fazer esse exercício com uma mobilidade um pouco maior. Certo, gente? Cansaram aí o joelhinho? Dá pra vocês perceberem também nesse exercício, quando vocês sentirem em vocês, que justamente a musculatura do quadríceps tem que se ativar muito quando a gente faz essa elevação. Então, a gente já ativa essa musculatura que geralmente fica meio dormente após a cirurgia, certo? Então, depois de você fazer todo o seu processo de recuperação na fisioterapia, quando você começar no Pilates, esses exercícios vão ajudar muito você. Espero ter ajudado, inclusive, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!